A garganta do mundo está ressecada De sede danada De fome sem fim É cobra engolida A serpente esfomeada É faca piada Nas mãos de cair É o ciclo do mundo Olhando pro lobo Em cima do globo Equilíbrio não cai O resto parece Criança acanhada Que vive entrelada Na sombra do Pai Poder e ganância Assim se a giganta A enorme garganta Só quer engolir E o pobre caminha Sem ter horizonte Enquanto o gigante Só pensa em subir E lá na floresta O dinheiro inteiro Vai tudo tombando Sem vida no chão Vai o machadeiro Vai o machadeiro Matando o gigante Na guerra constante Na guerra constante Da devastação O mar se queimada E tudo destrói A vale corrói A estrupa espacial E agarce as mãos Cantando em coro Pedindo socorro Pro seu pantalão Poder e ganância Assim se a giganta E a enorme garganta Só quer engolir E o pobre caminha Sem ter horizonte Enquanto o gigante Só pensa em golir Baleia azulada E os mares profundos Percorrem outros mundos Percorrem outros mundos Por baixo do chão E o homem percebe Fazendo caçada Traz ele espetada Na ponta do arpão E o que me preocupa Nessa humanidade É a grande maldade Sem ter coração E vem o homem avançando Vai se destruindo E tudo partindo Pra grande extinção Poder e ganância A cinza gigante A cinza giganta A enorme garganta Só quer engolir Só quer engolir A cinza gigante A cinza gigante A cinza gigante Obrigado.